Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! O amigo Kawanardo Queiroz perguntou se eu assisti a um vídeo chamado Tudo sobre Santa Inquisição do canal O Covil do Jack. O Kawanardo disse que esse vídeo fala muitas besteiras. E realmente fala muitas besteiras. Eu assisti um trecho dele, Kawanardo, e realmente tá cheio de coisas que não procedem. Não tem nada lá que procede a não ser o título Inquisição, que o cara utilizou de uma forma bastante, inclusive, desonesta com a história. Existem muitas falsas propagandas sobre a Inquisição, muitas desonestidades históricas, que, no caso, muitos canais no YouTube, vlogs, vendem por aí, como se fosse uma espécie de produto. Esses canais conspiracionistas, o tipo History Channel, muitos canais, inclusive, de cultura pop, vendem essa história da Inquisição, das cruzadas, aquela coisa toda, né, pra alienar os jovens. Antigamente, você tinha na banca aquela revistinha chamada Superinteressante, né? Acho que quem tem a minha idade lembra dessas revistinhas que se vendiam na banca, a revistinha Galileu, Superinteressante. Nem sei se existem ainda, é porque hoje você tem internet, na internet você acha materiais muito bons, é? A internet tem isso, você encontra fontes maravilhosas, e materiais horríveis, porcarias. Se você quiser utilizar estes materiais porcarias para enganar as pessoas, você tem muita porcaria na internet também. Mas essas revistas de banca, por exemplo, tinha revistas que vinham até com CD-ROM. Olha, eu sou da época do CD-ROM do disquete, você colocava no computador e assistia aquelas coisas. Eram tudo, fora ainda os verbetes de enciclopédias, que os professores mandavam você fazer trabalho de escola, você era obrigado a pegar verbete de enciclopédia, eram tudo lendas negras sobre a Inquisição, sobre as cruzadas, o material era péssimo, péssimo mesmo. E muitos jovens cresceram ouvindo e pesquisando aquele péssimo material. Por exemplo, enciclopédia britânica, enciclopédia barça, aquelas enciclopédias eram cheias de materiais contra a Igreja Católica. E existem muitas lendas cercando a Inquisição. Isso é fato. Como se o Inquisidor fosse um diabo, ele cheirasse enxofre, ele fosse um homem sádico, ele achasse legal torturar as pessoas, ficava dando risada das pessoas. Ha, 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 você está sendo torturado. Ha, 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 você está sofrendo. Visse uma espécie de prazer na tortura. É isso que foi colocado na cabeça das pessoas. Ou como se o Inquisidor fosse uma espécie de agente da KGB. Ele tivesse todas as informações de todo mundo, e passasse para a Igreja. A Igreja mandava lá um exército de Inquisidores. E, assim, é colocado um monte de lendas sobre isso daí. E quem foi um dos principais panfletários com essas lendas negras sobre a Inquisição foi o Sr. Roberto Eco. O Sr. Roberto Eco. E também, claro, os protestantes, os britânicos. Os britânicos, havia uma rivalidade com a Espanha Católica, a Inglaterra e a Espanha Católica. E os britânicos sempre ficavam inventando mentiras contra os espanhóis católicos. É como se eles, no caso, dentro dos vicis-reinos, escravizassem os índios. Sendo que os espanhóis colocaram um direito natural para os índios e tudo mais. Pelo contrário, os britânicos, lá em suas colônias, lá nas três colônias no norte, eles que mataram muitos índios, escravizaram outros índios, enfim, eles que fizeram muitas loucuras. Eles, no caso, culpam os espanhóis daquilo que eles fizeram. Inclusive sobre a Inquisição. Porque a Inquisição de Henrique VIII e a Inquisição dos puritanos não teve nada de moral e não teve nada da questão do arrependimento diferente da Inquisição Católica. Vale aqui nós lembrarmos disso daí. E uma outra mulher que era um papagaio para falar contra a Inquisição era a senhora Ellen Wright, que é da seita adventista, que escreveu, inclusive, um livro falando um monte de lendas negras contra a Igreja Católica, chamado Grande Conflito. Ela também falava sobre a Inquisição. A Inquisição Católica matou milhões. Daí muitas pessoas pegam essas lendas negras do Sr. Roberto Eco, dos britânicos, Ellen Wright, de Hollywood, enfim, todo esse pessoal, de ateuzinhos dessa turma toda, e ficam aí requentando isso daí como se isso daí fosse uma verdade. E tem uma coisa também. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, cara, sempre vai exagerar toda vez. Começa-se falando que era um milhão de pessoas que a Inquisição matou. Já vi pessoas falando que era um milhão, né? Não chegou. Olha, não chegou a mil e poucas pessoas que ocorreram algumas questões aí, milhares aí de pessoas. Mas depois já vi, cara, aqui no YouTube falando que na Europa foram mortos cerca de 40 milhões de pessoas na Inquisição. Então, cadê essa Europa? Cadê a Europa se foram mortas 40 milhões de pessoas na Inquisição? Sendo que, na época da Inquisição, a Europa não tinha 40 milhões de pessoas? Cadê essa Europa? Hoje você tem Europa, claro, com uma baixa natalidade, com muitos casais que ao invés de querer ter filhos estão adotando um cachorrinho, e todas aquelas questões que nós conhecemos. Mas cadê a Europa? A época em que ocorreu a Inquisição... Vamos colocar aqui as Inquisições, não vou colocar apenas uma Inquisição, na verdade são três Inquisições. Você teve a Inquisição Medieval, ocorreu no século XII e no século XIII, a Inquisição Espanhola, já entre o século XVI e a Inquisição Romana também, mais ou menos nessa época. A Inquisição Espanhola durou até o século XIX, mais ou menos. Se não me falha a memória, o erro comum de muitas pessoas é acharem que ocorreu apenas uma Inquisição, que essa Inquisição matou todo mundo, aquela coisa toda. Não, na verdade ocorreram três Inquisições, Medieval, Espanhola e Romana. Medieval, pararia atrás dos cátaros, os cátaros estavam matando todo mundo, depois eu vou explicar o que foi o catarismo, a Inquisição Espanhola era para tratar da questão dos cristãos novos, que muitos judeus que falavam que eram cristãos, não eram convertidos, juravam que eram cristãos, se diziam cristãos, mas continuavam fazendo, no caso, rituais judaicos, no caso, dentro do Estado católico, dentro, inclusive, da própria Ibéria, isso não era permitido, e também atrás dos muçulmanos, que também se diziam, alguns se diziam cristãos, na época, para não serem expulsos da península. E daí você teve a Inquisição Romana, essa bem menor, que, no caso, foi uma reação, inclusive, da própria Contra-Reforma. Foi uma reação contra os protestantes. Mas foi uma coisa muito pequena, a Inquisição Romana, se a gente for ver bem, é diferente da Inquisição Protestante até. E um dos erros também é achar, por exemplo, que a Dama de Ferro, que é aquele objeto utilizado pela Inquisição Protestante, fosse da Inquisição Católica, ou a joelheira de chumbo, todas aquelas coisas, eram da Inquisição Católica, na verdade, eram da Inquisição Protestante, utilizada da Inglaterra, nas colônias britânicas, e tudo mais. É também interessante aqui nós colocarmos a diferença entre poder espiritual e poder temporal, poder secular. Poder espiritual é a Igreja Católica, através dos inquisidores, do bispo, da região dos bispos e do papa. Esse é o poder espiritual. Já o poder temporal, poder secular, ou poder secular, claro, nós tínhamos senhores feudais, os reis, os imperadores, príncipes, duques, a autoridade da região. Autoridade. Na época do medievalismo, era tratado com os senhores feudais. Inclusive, na época, inclusive, onde você teve muito catarismo, no sul da França, naquela região, tratava-se com os senhores feudais. Existe uma diferença básica de personagens, não adianta a gente misturar também. E vale aqui nós lembrarmos que na época do medievalismo, o povo era católico. Na época dos reis católicos, da Espanha, o povo era católico também. Existia uma fé comum, uma fé católica. Em Portugal também, o povo era católico. E qualquer agressão a essa fé pública, era motivo, sim, do sujeito ser punido. Por isso que você teve a Inquisição Espanhola, porque era visto, esses cristãos novos, como uma espécie de agressores à fé pública. Entendeu? Dentro do Estado católico, no caso, as pessoas eram necessárias serem católicas, as pessoas que não eram católicas eram mandadas embora. Você tem que olhar para aquela época. A história nos conta isso. Não adianta você olhar com os olhos de hoje para aquela época. Adianta aparecer liberalzinho aí olhando para aquela época com os olhos atuais do Estado secular liberal que nós vivemos atualmente. Entendeu? Tivemos essas três Inquisições, medieval, espanhola e romana, medieval que era para combater os cátaros, os cátaros eram pessoas sádicas, que achavam que apenas o espírito da pessoa era importante e tinha o desprezo pelo corpo e pelo material. Os cátaros falavam que todo o material e o visível, no caso, foi criado por Santanás e, portanto, era pecaminoso. É Satanás que criou todo o complexo material, então tudo era pecaminoso, ele tem que destruir e tudo mais. Basicamente, os cátaros pensavam assim. Claro, se eu for falar sobre a heresia cátar vai dar um vídeo de mais de 15 minutos aqui. Enfim, vou resumir o que foram os cátaros. Mais pra frente eu gravo um vídeo sobre a heresia cátar. Os cátaros se instalaram em regiões da França, no sul da França. Também teve na Lombardia e também em algumas regiões os Estados Papais entre o século XII e XIII, como eu falei. Você teve a Inquisição Espanhola, que era basicamente para se resolver os problemas dentro da realidade ibérica, como eu falei aqui, podemos citar os problemas dentro dos vicisreinos, de pessoas que flertavam com feitiçaria, e também questões dos cristãos novos, aqueles judeus que se diziam cristãos, juravam a fé pública cristã e continuavam fazendo práticas judaicas. Continuavam, no caso, com os rituais judaicos. E diziam que eram cristãos à frente da fé pública. E daí houve, claro, a Inquisição em cima disso. E também com os muçulmanos, que diziam que eram cristãos, mas continuavam com o islamismo. Tivemos, inclusive, um personagem muito conhecido na Inquisição Espanhola, que era o Torquemada. Quem não lembra desse nome? Que investigava casos de judeus e muçulmanos que se diziam convertidos à fé cristã e continuavam exercendo judaísmo e islamismo. Basicamente, a Inquisição Espanhola era assim. Já em Portugal, vou falar aqui na questão da Inquisição. Em Portugal, você teve Inquisição também, mas era bem menor que na Espanha. E no Brasil era menor ainda. O número de casos no Brasil era pequenino. E Portugal já era menor que das Espanhas. E no Brasil era menor ainda. Se fossemos comparar, por exemplo, com os casos das Espanhas. Diferentemente ali, no caso, nós tínhamos pequenas questões aqui no Brasil de cristãos novos, algumas coisas. Também algumas pessoas que eram acusadas, claro, publicamente de bruxaria. Era necessário de uma acusação pública a pessoa ter uma espécie de fama herética para ela ser julgada dentro do tribunal do santo ofício. não era qualquer um chegasse e falasse olha, essa pessoa é bruxa e capturavam ela e levavam ela para o julgamento. Não, era necessário ter uma fama. E daí o inquisidor chegava nessa pessoa e começava a perguntar para ela o que realmente estava ocorrendo, o que ela achava. Começava a fazer uma série de questionários. O inquisidor tinha livros, inclusive, escritos pela ordem do tribunal do santo ofício. Inclusive, esses livros contavam até uma coisa interessante que esses livros mostravam as pegadinhas que os hereges às vezes confessavam para os inquisidores. Inclusive, na época medieval, onde os cátaros não acreditavam na trindade, não tinham essa questão, aí o inquisidor ia lá e cutucava e pegava um cara na heresia. Também, na Inquisição Espanhola, você teve a utilização desses compêndios, eram livros muito grandes mesmo, de quase duas mil páginas, livros gigantescos, inclusive muitos deles copiados à mão. E, basicamente, assim que funcionava. A pessoa era julgada e, diferentemente, aqui, eu vou colocar até um parênteses aqui, muitos falaram que a Inquisição no Brasil matou não sei quantas pessoas. Diferentemente, aliás, que alguns liberais falam, tem até um liberal que escreveu um livro falando que a Inquisição atrapalhou o Brasil, que a Inquisição tirou a prosperidade do Brasil, que os jesuítas atrapalharam o Brasil, a prosperidade do Brasil. Liberal só pensa por questão financeira. no caso, a Inquisição no Brasil foi muito pequena e o Império português continuou funcionando com a mesma Inquisição, continuou funcionando, o Brasil continuou funcionando dentro do Império, continuou, no caso, inclusive, de troca de mercadorias, continuou tudo funcionando normal aqui. Todas as nossas mercadorias iam e vinham de Portugal, houve toda essa questão comercial dentro do Império, dentro, inclusive, das partes do inteiro. E também, claro, você tem alguns liberais. Liberal é complicado. Eles analisam a história de uma forma muito complicada. Liberal falando de história é uma mazela. Faz até eu lembrar de um liberal aqui que escreveu um livro, aliás, algum tempo atrás, que falou que Pero Vaz e Caminha pediu uma boquinha para o rei de Portugal na época, para Dom Manuel, quando Pedro Álvares Cabral descobriu as Índias. Mas, na verdade, era comum, na época, os nobres pedirem à sua majestade alguns certos privilégios, sim. E Pero Vaz e Caminha era o nobre e ao pedir para o seu irmão assumir uma posição na corte era uma coisa muito comum naquela época. Porque pedir ajuda ao rei, que era mantenedor legítimo da monarquia de direito divino era uma coisa muito comum. Não existia Estado liberal naquela época, não existia nepotismo, não existia essas coisas. Liberal, ele gosta de olhar para a história com os olhos atuais. O principal erro do liberal é analisar a história com os olhos da atualidade, do Estado secular moderno. Por isso que muitas coisas apresentadas na história, quando o liberal olha, ele fala, nossa, isso aí é uma coisa terrível. Mas naquela época era normal. Era normal. Deu a mesma coisa com a Inquisição que eu falei aqui. A Inquisição, por exemplo, ela teve, ela no caso era um tribunal de misericórdia, bastava essa questão aí. A Inquisição Romana, por exemplo, nasceu na contrarreforma e foi para verificar as heresias protestantes, uma coisa muito pequena. Tivemos até poucos registros até da Inquisição Romana, uma coisa que durou até um pouco tempo. Tivemos aí, inclusive dentro da, inclusive para combater a Revolução Protestante, mas nada comparável que os anabatistas de Munster fizeram, que o Henrique VIII fez, os puritanos lá da América fizeram, contra as pessoas que desafiavam eles, que eles, em caso, julgavam e condenavam as pessoas, um processo bastante arbitrário. Agora, o mecanismo da Inquisição, vamos falar aqui, era dado à pessoa um processo de ampla defesa, de arrependimento e perdão, da pessoa escolher o seu defensor. aliás, o tribunal que temos hoje dentro do direito é baseado em cima do tribunal do santo ofício. Para muitas pessoas não sabem, o tribunal que você tem de justiça hoje foi feito inclusive nos modelos do tribunal do santo ofício. E isso a igreja católica também colocou, a igreja malvadona colocou, a igreja que tinha as pessoas que perseguiam as outras, quando que essas pessoas que perseguiam no caso davam um amplo direito de defesa às pessoas? As pessoas que estavam sendo julgadas tinham amplo direito à defesa, inclusive no tribunal do santo ofício. Se o sujeito mostrasse um arrependimento público no caso da Inquisição, inclusive no caso da Inquisição Medieval ele andaria com uma roupa chamada São Benito, mostrando seu arrependimento, o arrependimento era compreendido pelos inquisidores através de testemunhas, era depositado um testemunho de um terceiro aonde essa pessoa que era testemunha se comprometia que o acusado não iria pecar, que não iria cair mais em heresia. Aí o sujeito era entregue no caso a vida cotidiana novamente ele utilizava o São Benito por um tempo como traço de arrependimento. Ou se o cara não se arrependesse mesmo, continuasse na heresia, continuasse fazendo coisas erradas, era colocado um período em pausura. Se não resolvesse ainda, daí era entregue aos braços o poder secular. O poder secular poderia jogar o cara no cárcere e o poder jogá-lo na fogueira. Aí o poder secular que decidia. Por exemplo, falar que a igreja católica queimou pessoas é mentira. No caso, quem levou pessoas para a fogueira foi o poder secular. e o poder secular muitas vezes, infelizmente, se jogava à frente até da igreja. Até em alguns casos como o de Santa Joana d'Arc. Eu até vou gravar um vídeo aqui mais pra frente explicando a questão desse caso de Santa Joana d'Arc que ela foi morta pelo poder secular. Na época havia uma guerra entre Inglaterra e França, a Guerra dos Cem Anos. Os ingleses eram dominantes em grande parte da França. isso vale até para um outro vídeo aqui, da forma como ela foi acusada e tudo mais. Onde o poder secular se jogou à frente até pelos próprios ingleses eles falaram não, ela não vai ter julgamento e vamos jogar ela direto na fogueira. É o que foi feito. Bom, vamos aqui a alguns números interessantes mencionados pelo Rino Camilleri nesse livro aqui. Esse livro é muito interessante. Eu já falei desse livro umas dez vezes aqui. décima primeira vez vale você ter um livrinho pequeno custa vinte e cinco ou trinta reais na Amazon. Chama-se A Verdadeira História da Inquisição. Esse livro é muito bom. Ele tem cento e sessenta páginas mas ele mostra um contexto geral. Aqui fala-se sobre alguns números da Inquisição Espanhola nessa página aqui. A página nove já no começo do prefácio tem uma tabela. Olha só que interessante. fala dos tribunais e da quantidade de números de casos de julgamentos e número de execuções. Eu vou citar alguns aqui alguns maiores. Barcelona cinco mil casos e cinquenta e três execuções. Navarra cinco mil e duzentos casos noventa execuções. Nossa tá matando milhões de pessoas. Mallorca dois mil e cem casos trinta e oito execuções. Sardenha dois mil e setecentos casos oito execuções. Saragosa sete mil e seiscentos casos duzentas e cinquenta execuções. Aqui Valência também cinco mil e setecentos casos pelo menos noventa e três execuções. Sicília Itália seis mil e quatrocentos casos cinquenta e duas execuções. Cartagena foi um tribunal já no vice-reino da Espanha ficar na Colômbia foram mil e cem casos e três execuções. Nossa Lima também um outro tribunal aqui criado dentro do vice-reino dois mil e duzentos casos trinta e uma execuções. México dois mil e quatrocentos casos quarenta e sete execuções. México no caso seria o vice-reino da Nova Espanha aqui. Ilhas Canárias mil e quinhentos casos três execuções. Córdoba cinco mil casos vinte e sete execuções. Enfim Sevilha seis mil e setecentos casos cento e vinte e oito execuções. Toledo e Madrid cinco mil e quinhentos casos sessenta e seis execuções. É é muita questão aqui. Foram no caso até somando tudo isso aí foram oitenta e sete mil casos dentro dessa dessa relação aqui e mil trezentas e três execuções. Se você pegar inclusive vamos colocar se fossem duas mil execuções acho que no máximo ocorreram na Inquisição duas mil execuções nós somarmos todas as execuções né. E como que a Inquisição atou quarenta milhões de pessoas sendo que essa tabela inclusive foi feita dentro até dos arquivos que foram abertos à Inquisição por São João Paulo II São João Paulo II abriu esses arquivos para historiadores sérios inclusive para que o Rino Camileri enfim pessoas realmente que estejam com seu compromisso com a história pesquisassem e soubessem quantas pessoas foram mortas porque a Igreja Católica nunca se envergonhou de mostrar a verdade nunca jamais a Igreja nunca teve vergonha do seu passado ela sempre pediu desculpas por coisas que houveram excessos ela pediu desculpas pelos filhos dela alguns excessos que ocorreram inclusive foram pedidos desculpas pelos filhos da Igreja porque a Igreja é santa vale aqui nós colocarmos a Igreja ela nunca teve medo de mostrar a sua história nunca nunca teve medo e nunca teve medo também de pedir desculpas quando ocorreram alguns excessos e no caso aqui mostra que esses números diferente que é colocado por esse canal inclusive o covil do Jack que é o covil da besteira o covil da desinformação e o covil da falsidade vou colocar assim da falsidade histórica é totalmente diferente do que eles colocam entendeu diferença aqui que a gente está gravando um vídeo até extenso para provar para as pessoas que a Inquisição não é aquela lenda negra que colocam não é aquelas imbecilidades que colocam aí tá bom pessoal um forte abraço fiquem com Deus se você não faz parte do Observatório Católico por favor se inscreva faça parte dessa família dê seu like aqui no vídeo divulgue o vídeo para a quantidade de pessoas que você achar necessárias pessoas principalmente que não tem ideia sobre o que foi a Inquisição ou tem ideia dessas lendas negras aí vamos divulgar a verdade aqui para as pessoas siga-me no Twitter arrobaRibeiroCatólico e no Instagram arrobaObservatórioCatólico tá bom pessoal um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo